O salário das atrizes recebe entre 150 a 300 mil reais. Já os atores estrangeiros ganham menos, mesmo sendo pagos em dólar ou em euro. Mas além dos trabalhos nas novelas, muitas delas também fazem dinheiro com publicidade, investimentos ou até mesmo aparecendo em eventos, como no caso de celebridades como Paola Oliveira, Bruna Marquezine, Débora Seco e outras. Agora você vai ficar por dentro do universo das 50 atrizes mais ricas da TV brasileira em 2024. Já deixa o seu like nesse vídeo e seja muito bem-vindo ao TV Quem. Começando pela Marieta Severo. A atriz encerrou o contrato que tinha com a Globo em 2022, mas deu para acumular um bom capital, já que seu salário era em média cerca de 100 mil reais por mês, segundo o site R7. A atriz participou de obras de sucesso como Laços de Família e Verdades Secretas, além da icônica série A Grande Família. Durante seus mais de 50 anos de carreira, conseguiu acumular um belo patrimônio. E hoje, Marieta Severo vive em uma bela mansão, localizada no Rio de Janeiro. A atriz conseguiu juntar um bom dinheiro com os trabalhos que fez na televisão e hoje vive em uma mansão avaliada em cerca de 5 milhões de reais. O imóvel tem uma belíssima vista para o mar e está localizado no Juá, entre a Zona Oeste e a Zona Sul Carioca. Daniela e Vinicius têm como vizinho outros famosos, como Luciano Huck e Márcio Garcia. É lá que ela vive ao lado do marido André Gonçalves e dos filhos. E o número 48, Bruna Lombardi. Ela é uma das atrizes mais ricas do Brasil e nos anos 90 deixou o país para viver nos Estados Unidos com o marido, ou também ator Carlos Alberto Richelli e o filho. A atriz tem uma luxuosa mansão no bairro nobre do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, onde o metro quadrado vale cerca de 8 mil reais. Ela também tem uma linda casa em Los Angeles, mas engana-se quem pensa que a atriz se aposentou. Atualmente, Bruna Lombardi se dedica à escrita e à Rede Felicidade, instituição que promove o bem-estar e a positividade. Agatha Moreira Ela é uma das principais atrizes da Globo atualmente. Além de ter um ótimo salário na emissora, há quem diga que chega a 80 mil reais. Ela ainda faz outros trabalhos de publicidade e presença VIP em eventos. Em 2015, Agatha Moreira recebia 30 mil reais por cada presença VIP que fazia, segundo o portal R7. Em 2021, a atriz se mudou para uma mansão chique no Rio de Janeiro. A residência conta com um grande jardim, além de ter paredes de vidro que deixam à vista a área externa, com piscina e integração com o jardim. É lá que ela vive com o namorado Rodrigo Simas. Apesar de hoje estar numa boa situação financeira, a atriz lembra que já se viu endividada no início da carreira como modelo, mas com disciplina virou o jogo. Sempre gastei só o que podia, metade do que eu ganhava, e o resto eu guardava. Sempre fui muito cautelosa. Graças a isso, hoje posso me dar pequenos luxos, mesmo ainda sendo bem mão de vaca. Disse ela em entrevista ao Zornal Extra. E o número 46, a Ana Paula Arósio. Ela começou muito cedo na carreira e conseguiu acumular muito dinheiro, tanto que a atriz nem se importa mais em trabalhar. Ana Paula Arósio disse não à Globo em 2010 e nunca mais voltou. Atualmente, a atriz vive em uma cidade rural no interior da Inglaterra, ao lado do seu marido, o Henrique Plombom Pinheiro. Segundo a colunista Kelly Gimenez, do R7, em 2020, a atriz teria embolsado cerca de 8 milhões de reais para estrelar um comercial do Banco Santander, que foi exibido no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo. É a Carla Dias. Segundo o Jornal Extra, Carla Dias recebia cerca de 35 mil reais por mês da Record em 2012. Mas as coisas melhoraram muito para ela de lá para cá. A atriz participou do BBB 21 e não levou o prêmio, mas ficou milionária. Ela disse que faturou mais de um milhão e meio de reais só em 2021, após a participação no Big Brother. Neste ano, Carla Dias comprou uma mansão luxuosa em São Paulo. O imóvel tem dois andares, sala com janelas de vidro, jardim, piscina e um espelho d'água. E o número 44, Flávia Alessandra. Ela é uma das atrizes mais ricas do Brasil, ao lado do marido Otaviano Costa. Eles são sócios de empresas milionárias nos ramos de hotelaria, estética e exercícios físicos. Só a Royal Face, franquia de estética, fatura cerca de 250 milhões ao ano. Em 2018, Flávia Alessandra vendeu uma mansão localizada dentro de um condomínio luxuoso, na Barra da Tijuca, avaliada em 15 milhões de reais. Quem comprou foi outra atriz muito rica, a Bruna Marquezine. De número 43, Aline Moraes. A atriz conta que conquistou sua independência financeira ainda muito jovem. Comprei a casa da minha mãe, a minha casa. A minha mãe recebia um salário mínimo. Lembro de ganhar 20 vezes mais quando fiz uma campanha para a Elos. Disse ela, se referindo ao seu começo como modelo. Hoje em dia, a atriz já acumulou um grande patrimônio. E mora em uma confortável mansão no Rio de Janeiro. Com piscina e uma linda vista para o mar. Eliane Giardini Ela também está entre as atrizes mais ricas da televisão brasileira, devido aos longos anos trabalhando nas telinhas. Eliane Giardini mora em uma mansão absurda, com fachada de vidro. Ela construiu no condomínio em Itaiangá, no Rio de Janeiro, e disse que foi tudo muito rápido. Comprei o terreno e em um ano e dois meses, a casa estava pronta. Contou ela em entrevista. Tio número 41 Letícia Collin Hoje, ela é uma das principais atrizes da Globo. Inclusive, ganhou o prêmio de atriz do ano, no troféu Melhores do Ano, no Domingão com o Hulk. Por sua personagem Vanessa, que ela fez em todas as flores. Sendo uma das atrizes do alto escalão da Globo no momento, estima-se que o seu salário seja na faixa de R$ 180 mil por mês. Recentemente, Letícia Collin mostrou o lindo apartamento em que mora, no verdejante Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O imóvel tem uma incrível vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. É a Mariana Rios. A atriz começou como modelo, até chegar ao glamour da televisão. E conseguiu conquistar muito dinheiro. Mariana Rios mudou de vida. E hoje, se permite facilmente ter certos luxos dignos dos ricaços. Como ter um motorista, por exemplo. A atriz também revelou que tem vários funcionários à sua disposição em casa. E Mariana Rios é mesmo muito bem relacionada quando o assunto é dinheiro. Seu namorado é um dos homens mais ricos do país, o Juca Diniz. Ele é herdeiro de uma fortuna avaliada em mais de R$ 12 bilhões, do seu avô, Abílio Diniz. E o número 39, Grazi Massafera. Ela não ganhou o BBB 5, mas ficou muito rica após o programa. Fez muito sucesso nas novelas e até foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Atriz, por seu papel em Verdades Secretas. Grazi Massafera é dona de uma rede de óculos de grau e ainda faz publicidade para várias marcas renomadas, como L'Oreal Paris, Eudora e outras. Em 2021, a atriz se mudou para uma mansão na região da Praia do Pepino, em São Corrado, na zona sul do Rio. E a Isis Valverde. Como atriz da Globo, ela chegou a receber um salário de R$ 300 mil na emissora, incluindo seu trabalho, mas campanhas publicitárias. Uma mansão que ela comprou em 2013 custou cerca de R$ 5 milhões. O imóvel fica em um condomínio no Itaiangá, no Rio de Janeiro. Mas as coisas para Isis Valverde só melhoraram de lá para cá. Recentemente, ela comprou uma mansão luxuosa nos Estados Unidos, junto com seu atual marido, o empresário Marcos Boaz, ex da Vanessa Camargo. A propriedade está avaliada em R$ 16 milhões. Tem quartos suítes, piso de madeira, entrada de luz natural e lazer completo, além de uma piscina com vista para Hollywood e para o mar da Califórnia. O imóvel fica em Beverly Hills, Los Angeles. E o número 37, a Juliana Paiva. Ela ainda é jovem, tem 30 anos, mas já tem 15 anos de carreira só na Globo. A atriz já fez trabalhos de destaque na emissora e recebe o salário digno das estrelas da casa, que gira em torno dos R$ 100 mil mensais. A atriz é filha única e mora com os pais. Ela revelou que gosta de gastar seu dinheiro em viagens. Em 2018, no lançamento da novela O Tempo Não Para, Juliana Paiva usou um look avaliado em R$ 1 milhão, segundo o colunista Léo Dias. Ela usou roupas da grife Tolt Cavana e também com joias da artista Isa Lemos. A Dira Faz Segundo informações divulgadas na internet, Dira Faz chegou a receber um salário de R$ 120 mil, ao interpretar a filó em Pantanal, em 2022. Discreta sobre a sua vida pessoal, a atriz tem uma bela mansão no Rio de Janeiro. O imóvel é rodeado pela natureza. As plantas são tantas que algumas estão até mesmo no meio da sala na casa da atriz. Ela mora com o marido Pablo Baião e os filhos Inácio, de 14 anos, e o Martim, de 7 anos. Em 2019, Dira Faz comprou uma cobertura no Leblon, no Rio de Janeiro, uma área em que os imóveis chegam a custar até R$ 15 milhões. A Sofie Charlotte Ela também é uma das atrizes mais ricas do Brasil. Sendo hoje uma das principais atrizes da Globo, Sofie Charlotte comprou seu primeiro apartamento em 2013, quando saiu da casa dos pais para morar no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Atualmente, a atriz tem uma mansão no Itaiangá, na zona oeste do Rio, com domínio onde moram outros famosos, como os casais Tayla Ayala e Renato Góes, e Daniele Vinicius e André Gonçalves. Além de rica, Sofie Charlotte é muito discreta. Ela mora com o filho Otto, que nasceu em 2016. Tio número 34 A Cassia Kiss Ela já está na Globo há vários anos e tem status de atriz do primeiro escalão na emissora. Segundo informações que foram divulgadas na imprensa em 2023, o salário de Cassia Kiss é de R$ 120 mil mensais. Ou seja, em um ano, a atriz recebe quase R$ 1,5 milhão da emissora carioca. Apesar disso, Cassia Kiss leva uma vida bastante discreta, na simplicidade, sem ostentação. A atriz mora no Rio de Janeiro e tem uma casa no condomínio Ecovilla Clareando, localizado entre os municípios de Piracaia e Joanópolis, no interior de São Paulo. Outra atriz rica é a Erika Janusa. Ela ganhou muito dinheiro e mudou de vida. A atriz começou na Globo em 2012 e se mudou para o Rio de Janeiro em 2014, sem condições financeiras. Ela morou de favor na casa de um amigo, dividindo um quarto com a irmã dele. Depois se transferiu, levando uma TV trazida de Minas e um colchão para um apartamento que não tinha nada dentro. Filha de uma empregada doméstica e de um mecânico, Erika Janusa mudou de vida e comprou uma linda casa de três andares, adega, piscina e jardim, no recreio, no Rio, em 2021. Mas as coisas melhoraram ainda mais. E em 2023, a atriz mostrou a reforma da enorme mansão que comprou num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. E o número 32, a Isabelle Drummond. Ela tinha um salário estimado em torno de R$ 80 mil, quando fazia a novela Verão 90, em 2019. Mas isso é só o começo. A atriz recebe muito mais pelas publicidades que faz. Para você ter uma ideia, Isabelle Drummond é embaixadora da Audi no Brasil e tem um contrato milionário com a empresa. Mas além de rica e talentosa, a atriz também é engajada em causas sociais e tem um projeto voltado para famílias de comunidades carentes. É a Priscila Fantin. Ela também é uma das atrizes que tem uma situação financeira muito boa no meio artístico, mas não se prende ao dinheiro. No auge da fama, ela simplesmente decidiu largar tudo para se tornar garçonete em Paris, na França. Priscila Fantin fez isso após uma depressão. A atriz gosta muito de viajar e se casou na Grécia com o ator Bruno Lopes em 2019. Recentemente, Priscila Fantin viajou com o marido para um trabalho nos Estados Unidos. Eles fizeram uma turnê com um espetáculo por várias regiões do país. Em 2023, ela mostrou a bela casa em que mora em São Paulo com o marido e o filho. E o número 30, a atriz Maria Fernanda Cândido. Por muitos anos, ela teve um salário que ultrapassava os 100 mil reais na Globo. Ela ficou tão rica que passou a recusar papéis que não fossem do seu interesse e se permitiu ficar afastada da TV por alguns anos. Milionária e muito feliz, hoje a atriz mora em Paris, na França, com o marido e seus dois filhos. Ela vive lá já desde 2017. É a Lilia Cabral. Em 2020, a atriz apareceu em uma lista junto com outros atores da Globo, na qual dizia que seu salário, na época, era de 70 mil reais por mês. Sem dúvidas, Lilia Cabral é uma das atrizes mais ricas do Brasil. E para melhorar sua situação, ela ainda é casada com um economista desde 1995, o Ivan Figueiredo. Ele certamente ajuda a atriz a ficar cada vez mais rica. Ela está na Rede Globo desde 1984 e já trabalhou pela emissora em 25 novelas, além das minisséries e seriados que fez. Lilia Cabral já ganhou muito dinheiro, mas é bastante discreta e não fala sobre suas conquistas publicamente. A atriz mora em uma casa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E o número 28, a Natalia Jill. A atriz recebeu 60 mil reais por mês quando participou da novela A Dona do Pedaço, em 2019, o que lhe rendia 720 mil reais no ano. Isso só por seu trabalho na novela. Mas Natalia Jill ainda faz muito dinheiro com as publicidades em que participa. Em 2012, por exemplo, ela recebeu um cachê de 300 mil reais apenas para uma campanha do Dia das Mães, para uma marca de roupas. Hoje, ela continua brilhando na Globo. É uma das principais atrizes do cast da emissora e continua faturando alto. E o número 27, a atriz Stephanie Brito. Ela é milionária e, recentemente, colocou a venda à mansão de luz onde vive com o marido, o empresário Igor Raskowski, o filho e três cães, por 14,8 milhões de reais. A casa fica no Condomínio de Luz, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Stephanie Brito tem quase 3 milhões de seguidores do seu perfil na internet. E hoje se dedica mais à maternidade. Ela está grávida do segundo filho. O marido de Stephanie Brito é um empresário de família muito rica. E a Paloma Duarte. A atriz tem uma carreira consolidada na TV e ficou bastante conhecida pelos trabalhos que fez na Globo. Mas ela se destacou bastante também na Record e teve o maior salário que o canal já pagou para um ator, 90 mil reais. Ela ficou na emissora por seis anos e ganhou muito dinheiro. No entanto, em 2020, a atriz e o marido Bruno Ferrari tiveram que resolver um problema financeiro com uma mansão que eles venderam avaliada em 2,5 milhões de reais. O imóvel foi a leilão na justiça por falta de pagamento do financiamento. O casal disse que sofreu um calote durante a venda do imóvel para um produtor rural do Mato Grosso, que garantiu que pagaria as parcelas restantes, mas não o fez. E o número 25, a Renata Sorrá. Ela é uma das maiores atrizes da Globo e já teve bons rendimentos financeiros na emissora. A Globo mudou muito a forma como paga os seus atores. Antes, eles recebiam mais. Porém, hoje em dia, os valores são menores, variando entre 5 a 60 mil reais no contrato no geral. Mas esse valor aumenta muito quando os atores estão no ar nas novelas e pode chegar até 180 mil reais. Sendo assim, Renata Sorrá já ganhou muito dinheiro como protagonista de várias novelas. Só que a atriz é muito discreta e não revela como aplica seu dinheiro. E a Carolina Dickmann. Recentemente, a atriz encerrou seu contrato fixo com a Globo, onde trabalhou por 30 anos. Agora, ela vai trabalhar apenas por obra. Ou seja, vai receber apenas quando estiver atuando em uma novela, série ou outra participação que fizer. Mas, ainda assim, Carolina Dickmann é uma das atrizes mais ricas do Brasil. É milionária e leva uma vida de luxo nos Estados Unidos, onde mora com o marido e os filhos. Mas ela também tem uma mansão paradisíaca no Rio de Janeiro. O imóvel fica no bairro São Conrado, na Zona Sul, e possui 843 metros quadrados. Tem quatro suítes, sendo duas com closet, sauna, cozinha, sala com janelas amplas e obras de arte. O imóvel é avaliado em 9 milhões de reais. E a Rosa Maria Murtinho. Ela é uma atriz veterana. Já participou de vários trabalhos na Globo. E, ao contrário da maioria dos artistas que foram demitidos na emissora, a atriz segue como contratada. Ela e o marido, o ator Mauro Mendonça, têm um contrato vitalício com o canal. Ou seja, vão receber seus salários pelo resto da vida. Mas, apesar do dinheiro e glamour da carreira, Rosa Maria Murtinho e o marido levam uma vida sem ostentação. Eles moram há muitos anos em uma casa confortável de 400 metros quadrados, localizada em São Conrado, no bairro nobre da Zona Sul do Rio. E o número 22, a Rafa Kalimann. Ela é uma das atrizes mais ricas do Brasil. E conquistou sua fortuna sozinha mesmo, na cara e coragem, se dedicando à carreira de influencer digital. Ela tem vários imóveis de luxo e carros na garagem. Recentemente, Rafa Kalimann estava querendo comprar uma mansão de 9 milhões de reais no Itaiangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas acabou desistindo do negócio, após terminar o seu romance com o ator José Loreto. Ele tem uma casa lá, e ela não queria ser vizinha após o rompimento. A atriz foi vice-campeã do BBB 20 e quase levou o prêmio. Mas nem se importou com o dinheiro, porque naquela época, ela já cobrava 50 mil reais por cada post que fazia em seu Instagram, onde tem mais de 21 milhões de seguidores. Hoje, Rafa Kalimann chega a receber mais de um milhão de reais por mês. E a Mel Maia. Ela também é uma das atrizes da nova geração que ganha muito dinheiro na atualidade. Só para fazer publicidade de uma plataforma de jogos, Mel Maia recebia 200 mil reais por mês em 2023. Mas a atriz conheceu o estrelato aos 8 anos, quando interpretou a Ritinha na primeira fase de Avenida Brasil. E desde então, já fez trabalhos importantes na Globo. Em 2022, prestes a completar 18 anos, ela comprou um apartamento para a família. Já em 2023, a atriz comprou uma luxuosa mansão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E neste ano, ela comprou um carro que vale cerca de um milhão de reais. A atriz adquiriu uma BMW X6 blindada. E o número 20, a Laura Cardoso. Ela recebe da Globo cerca de 30 mil reais por mês, mas esse valor aumenta exponencialmente caso ela esteja em alguma obra, seja inédita ou reprisada. Estima-se que a sua fortuna é bem menor do que a de Fernanda Montenegro, mas está longe de ser um valor baixo, pois ultrapassam os 3 milhões de reais. Recentemente, Laura Cardoso renovou o contrato com a Globo até 2025. Hoje, a atriz mora no interior de São Paulo, em uma casa enorme, com uma área externa grande, piscina, guarda-sol e espreguiçadeiras em volta. E o número 19, a Cristiane Torlone. Ela é uma das principais atrizes da Globo e acumulou muito dinheiro com os anos de trabalho. Por anos, ela morou em uma mansão no condomínio povoado das Canoas, em São Conrado, no Rio. Mas em 2015, a atriz colocou o imóvel à venda por 2 milhões e meio de reais. Cristiane Torlone é muito discreta sobre a sua vida pessoal, mas as informações dizem que ela se mudou para a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Recentemente, a atriz anunciou o fim do seu contrato na Globo, onde ficou por vários anos e recebeu um dos salários mais altos do meio artístico. E o número 18, Tayla Ayala. A atriz contou que começou a trabalhar aos 13 anos de idade para ajudar a sua mãe. E foi o trabalho que a deixou rica. Em 2014, Tayla Ayala cobrava 20 mil reais por presença VIP. Ela comprou a sua primeira casa própria ainda jovem. E em 2015, se tornou vizinha de atores de Hollywood, após comprar um apartamento em Los Angeles, na Califórnia, mas apenas para passar uma temporada por lá. Hoje, Tayla Ayala é casada com o ator Renato Góes. E com ele tem uma mansão que parece coisa de cinema. O imóvel fica em Itaiangá, área nobre da zona oeste do Rio de Janeiro. E tem uma cachoeira natural e outros cantinhos especiais. A Thaís Araújo. Muito conhecida por seus papéis nas novelas da TV Globo, ela chega a embolsar 200 mil reais por mês. A atriz começou a atuar lá em 1995, em Tocaia Grande. Além disso, ela foi a terceira mulher negra a ser protagonista em uma novela brasileira, em Chica da Silva. Thaís Araújo fez muito sucesso e se tornou milionária. Na época da pandemia da Covid, ela doou um milhão de reais em parceria com o Banco BV para as mães que vivem em favela. A atriz e o marido, Lázaro Ramos, moraram por muito tempo no bairro Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Recentemente, eles colocaram a mansão deles à venda por 5,9 milhões de reais. O casal também comprou um apartamento em São Paulo para fins de trabalho. Os dois têm outros imóveis, como o edifício Oceania, que fica em Salvador, na Havaía. E o número 16, a Mariana Chimenez. Ela é uma atriz que interpretou grandes personagens na televisão e acumulou muito dinheiro. Além de atriz, ela é uma empreendedora, dona do restaurante Capim Santo, no Rio de Janeiro. Mariana Chimenez mora em uma luxuosa mansão em São Paulo, que fica próxima da sua família. E tem também um sofisticado apartamento no Leblon, que é um dos bairros mais nobres da zona sul do Rio. No começo deste ano, a atriz esteve hospedada em um resort em Santa Catarina, onde a diária chega a custar 13 mil reais. E o número 15, Adriana Esteves. Ela já foi destaque em várias novelas da Globo, como Avenida Brasil, Amor de Mãe, entre outras. E sempre está em algum projeto da emissora carioca. Tanto prestígio lhe rende um bom caché. De acordo com informações do site Top 10, Adriana Esteves recebe mensalmente o valor de aproximadamente 85 mil reais. É a Jade Picon. Só na Globo, Jade recebe um salário de primeiro escalão. Nada menos do que 60 mil reais por mês. Valor que dobra para 120 mil reais no período em que a novela está no ar. Isso fora os milhões faturados com os merchandises da novela, campanhas e redes sociais. Estima-se que o faturamento por mês da ex-BBB aos 21 anos era quase o dobro do prêmio de um milhão e meio do Big Brother Brasil. Para se ter uma ideia, ela cobra em torno de 210 mil reais por publicação em seu Instagram e 200 mil reais nos stories, segundo informações do Jornal Extra. Deu número 13, a Camila Queiroz. Ela é outra atriz milionária. Quando participava de Verdades Secretas, em 2021, recebia cerca de 120 mil reais por mês, de acordo com o colunista André Romano. Mas antes de ser rica, Camila Queiroz teve dificuldades financeiras. Ela conta que usou o primeiro dinheiro que ganhou como modelo para ajudar os pais a comprar o piso e as telhas para terminar a casa deles. E se deu de presente um notebook. A atriz morou em 15 países, até passar os últimos três anos da carreira na moda em Nova York. Hoje, ela fatura muito alto com seus trabalhos artísticos e com publicidade. A última aquisição da atriz foi uma mansão luxuosa de dois andares no Rio de Janeiro, com uma vista lindíssima para o mar, onde mora com o marido Kleber Toledo. É a Cláudia Raia. Ela começou a sua trajetória no mundo artístico aos 15 anos e ainda recebe um salário altíssimo da TV Globo, quando faz algum trabalho na emissora. Hoje, ela também fatura alto com as publicidades que faz. Só em seu perfil na internet, ela tem nove milhões de seguidores. A atriz é proprietária de uma mansão que comprou quando ainda era casada com o ator Edson Celular. O imóvel fica no Itangá, na zona oeste do Rio. Tem 1.453 metros quadrados e conta com quatro suítes, oito banheiros e vista panorâmica da Pedra da Gávea. A mansão é avaliada em 13 milhões de reais. E atualmente, ela mora numa mansão ainda maior e mais luxuosa, numa área repleta de natureza no interior de São Paulo. A casa é moderna, toda em vidro. Tem vista incrível para uma represa e muito verde. É lá que a atriz vive com o marido Jarbas Melo e o filho Luca. E o número 11, a Larissa Manoela. Segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo, Larissa Manoela tem um patrimônio avaliado entre 20 a 30 milhões de reais. A riqueza da atriz é composta por sua empresa, a Mimalissa. Imóveis, no Brasil e nos Estados Unidos. A sua linha de maquiagem com a Oceane, a operadora virtual Laricel, além de investimentos financeiros. E o número 10, a Yasmin Brunet. A fortuna de Yasmin ultrapassa os milhões. A atriz, modelo e influenciadora digital tem entre 10 a 20 milhões no banco, de acordo com a Folha Econômica. Ela ainda recebe uma alta quantia por suas publicidades nas redes sociais. Além disso, Yasmin Brunet também tem em sua própria marca de produtos de beleza, vegano, a Yasmin Beauty. Segundo a Forbes, Yasmin Brunet faturou 31 milhões de reais no primeiro ano da marca. No melhor ano de vendas, a empresária obteve 50 milhões, de acordo com o Estadão. Portanto, apesar de não ter um valor exato, dá para ver que a fortuna de Yasmin Brunet é exorbitante. E o número 9, a Juliana Paz. Ela é uma das principais estrelas da Globo. A atriz já foi protagonista de várias novelas da emissora carioca, como Caminho das Índias, A Força do Querer e A Dona do Pedaço. E é uma das mais bem pagas do meio artístico. De acordo com fontes da direção de contratos, Juliana Paz está recebendo 3 milhões de reais por contrato com duração de um ano com a Globo, o que representa 250 mil reais mensais. A famosa sempre está envolvida em algum projeto da Platinada e participa do Caldeirão, onde é jurada de um dos quadros do programa. Com tanto trabalho, estima-se que ela tem uma fortuna avaliada em 215 milhões de reais. E o número 8, a Bruna Marquezine. Além de estourar no Brasil, agora ela também segue uma carreira internacional. E já se destacou no filme Besouro Azul. A atriz vem investindo seu dinheiro em imóveis. Em 2019, Bruna Marquezine investiu, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, em uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em cerca de 3 milhões de reais. Já em 2023, após vender a sua mansão no Brasil para o cantor Michel Teló, Bruna comprou um apartamento triplex em Ipanema, avaliado em 12 milhões de reais. O patrimônio da atriz seria então composto por imóveis e investimentos, além de campanhas publicitárias nas redes sociais. Afinal, ela também é uma influenciadora com seus mais de 44 milhões de seguidores no Instagram. De acordo com as informações do site especializado Fúria Econômica, o faturamento mensal da atriz é estimado em 2 milhões de reais. A atriz tem um forte lado empreendedor, lançando uma linha própria de perfumes e outra de roupas. Em 2015, ela recebeu um total de 3 milhões de reais, segundo o Jornal Extra. Paola Oliveira mostrou a casa onde mora na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, com 1.700 metros quadrados e vários cômodos integrados. A atriz também é proprietária de um sítio avaliado em 2 milhões de reais na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com o site Desejo de Luz, do IG, Paola Oliveira é dona de uma fortuna de 60 milhões de reais. E seu nome rende um valor mensal de 7 milhões de reais. De acordo com o site Natelinha, ela tem um salário na Globo que varia em torno de 150 a 200 mil reais. Débora Seco atuou em várias novelas, filmes e protagonizou várias campanhas publicitárias. E tanto trabalho lhe rendeu um belo patrimônio. Acredita-se que a famosa seja dona de uma fortuna de cerca de 26 milhões de reais. E agora, antes de anunciar as últimas 5 atrizes mais ricas da TV brasileira, eu quero que você deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Você acha que os famosos devem ostentar a sua fortuna? Ou você acha que eles deveriam ser mais discretos quanto a isso? Já compartilhe a sua opinião com a gente e se inscreva aqui no TV Quem. Participe! E continuando, tem a atriz Suzana Vieira. Ela estreou na televisão em 1962 e foi construindo a sua carreira com muita sabedoria e se tornando uma das atrizes mais queridas pelos telespectadores e amantes de novelas. De acordo com o portal Meu Salário, Suzana Vieira ganha por mês, da emissora carioca, cerca de 200 mil reais. E como possui uma longa carreira, já acumula um patrimônio de 70 milhões de reais. A Marina Rui Barbosa. Durante o programa Fofocalizando, Léo Dias informou que a ruiva ganha em torno de 300 mil reais por mês e possui um patrimônio acumulado enorme. Além disso, Marina Rui Barbosa é a queridinha das marcas e fatura um dinheirão com anúncios e presença VIP em eventos. Acredita-se que a atriz fature cerca de 30 milhões por ano com publicidade. A Marina Rui Barbosa também é empresária e tem uma grife de moda sustentável. Em seu perfil na internet, ela tem mais de 42 milhões de seguidores. Em 2023, a atriz se deu de presente uma mansão no valor de 5,5 bilhões, paga à vista, depois de se apaixonar pelo projeto diferentão do imóvel. A casa fica no condomínio Alphaville, no Rio de Janeiro, e chama a atenção pela geometria contemporânea. A atriz da Globo, Giovanna Antonelli, tem mansões, mega salário e várias empresas. Ela investiu sua fortuna em imóveis. A atriz é dona da Geolaser, uma rede de franquias de depilação que já tem mais de 400 clínicas em operação. Só em 2022, a atriz faturou cerca de 250 milhões de reais com seus negócios. Giovanna Antonelli gosta de investir em imóveis. Ele já comprou uma cobertura duplex orçada em 5 milhões de reais em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. E pouco tempo depois, adquiriu também uma casa nos Estados Unidos. Um imóvel com cinco suítes, avaliado em cerca de 350 mil dólares. E a Glória Pires. De acordo com o portal IGJET, Glória Pires recebe cerca de 280 mil reais mensais da Globo. A atriz é dona de uma fortuna que gira em torno de 10 a 20 milhões de reais. Os valores consistem em rendimentos da sua empresa, imóveis e investimentos financeiros. A artista é dona de uma loja de e-commerce chamada Banglo e de uma pousada luxuosa no litoral do Piauí. Além disso, Glória Pires tem uma mansão em Angra dos Reis. A residência é puro luxo. Tem quatro andares e até um heliponto. Além desse imóvel, a artista tem uma casa em Alagoas, onde passa férias com a família. E um imóvel na Flórida, nos Estados Unidos. O marido de Glória Pires também é um milionário. Ele é herdeiro de fazenda dos avós em Goiás. E trabalha com produção de grãos e gado para corte em Goiânia, onde também tem uma mansão. Além de um bar, restaurante e em sociedade com o ator Eddie Johnson, entre outros empreendedores. E para finalizar a nossa lista, das 50 atrizes mais ricas do Brasil, tem a Fernanda Montenegro. Ela, aliás, é uma das atrizes mais bem pagas do mundo. Segundo as informações, Fernanda Montenegro ganha cerca de 500 mil reais por mês, quando está no ar, na TV. Mas o seu contrato é por obra. Dessa maneira, a veterana que possui propriedades, empresas e participações em publicidades, tem um enorme patrimônio acumulado. Fernanda Montenegro tem um apartamento faraônico no Rio de Janeiro. O local onde ela mora fica na Avenida Vieira Souto, de frente para a praia de Ipanema. Uma das áreas mais nobres da cidade carioca. O imóvel luxuoso está avaliado em 30 milhões de reais. E com a bela vista que o local possui, o preço para quem pode, vale a pena. Bom, essas foram as 50 atrizes mais ricas da TV brasileira. Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Biba bastante água, ok? Eu vou ficando por aqui. E você, fique com Deus. Que Ele abençoe você e a sua família. E para mais vídeos como este, aí é só se inscrever aqui no TV Quem e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal. Mais uma vez o meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti